Pronto, deu um jeito na gaveta, o gato agora não vai mais conseguir abrir. Vamos ver. Então, continuando. Nesse site você grava os replays e se eles forem confirmados, com certeza o é o de honesto. Eles emulam tanto os jogos originais quanto os piratas, no caso o Street de Rodoviária, Mortal. Se é jogo, ele tá lá. São diversas versões que a gente tem dos jogos. Então, o que acontece? Independente de ser um jogo original ou não, são jogos que existiram nas máquinas. Então, o que acontece? Eles se transformam em ROMs e você grava a partida e envia pro site, utilizando um emulador chamado Wolf Maming, que é anti-trapassa. Ele não permite que você faça load save state durante a gravação e nem pausa e nem créditos extras, porque você só pode fazer os seus recordes com um crédito apenas. Então, eu falei, como é possível uma pessoa fazer essa pontuação num jogo que é limitado e que você pode fazer no máximo uns 25 milhões, enfrentando o Reptile? Então, a resposta é a seguinte. Peguei o emulador de MS-DOS, certo? Que é antigo, é linha de comando. E aí eu digitei o comando, que é o nome do emulador, o nome da ROM, o comando de playback e o nome do arquivo de replay. Qualquer coisa eu posso disponibilizar pra vocês, pra download. Pra vocês também checarem nos computadores de vocês. Pronto, deu Enter. Hum, peraí que deu erro aqui. O que diabo foi que houve? Peraí, vou de novo meter o bloco aqui pra consertar, rapidinho.